Tanto brilha e tanto fere, tanto adorna e desfaz Tanto aroma e tanto vácuo traz Harmonize e arruina minha vida, meu jardim Meu quintal, minha varanda, flor Negra, rosa, flor, velhina, fresco, fóli E eu, abelha e eu, anfíbio, meus ferrões aos saltos Quero ser canteiro, ser o jardineiro Ser o jarro e cultivar seu coração Tanto brilha e tanto fere, tanto adorna e desfaz Tanto aroma e tanto vácuo traz Harmonize e arruina minha vida, meu jardim Meu quintal, minha varanda, flor Negra, rosa, flor, felina, fresco, fóli E eu, abelha e eu, anfíbio, meus ferrões aos saltos Quero ser canteiro, ser o jardineiro Ser o jarro e cultivar seu coração Tanto brilha e tanto fere, tanto adorna e desfaz Tanto aroma e tanto vácuo traz Harmonize e arruina minha vida, meu jardim Meu quintal, minha varanda, flor 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 Meu quintal, minha varanda, flor